A gente tem aí por um lado, de um lado a indústria pornográfica, eu cresci com pornografia, consumi aos 9 anos já, e foi nesse ponto onde, cara, me viciei de vez. E só ao longo dos anos fui percebendo, caraca, isso é saudável mesmo, cara? Tipo, faz sentido fazer isso mesmo? E foi só na faculdade, depois na Alemanha, eu morei lá por um tempo, estudei também, foi só lá que eu comecei a questionar seriamente, assim, tipo, peraí, eu não tenho foco, eu não consigo me concentrar, que porra está acontecendo aqui? Porque eu via todos os meus colegas sendo produtivos, fazendo trabalho, mas eu simplesmente procrastinava demais. E daí finalizar minha rotina, irmão, e percebi que tinha um elemento, assim, que incomodava, que era a pornografia. Eu me masturbava, tipo, duas vezes por dia, com pornografia. Com pornografia, às vezes até cinco vezes, acho que o meu máximo foi cinco vezes. E daí fui questionando, cara, isso é normal mesmo? Mas foi uma auto-reflexão, não foi uma coisa que tu viu alguém falando sobre pornografia fazer mal. Exato, exato. Foi uma auto-reflexão. Então, peraí, deixa eu me analisar aqui, deixa eu ver o que eu estou fazendo. E eu percebi que a pornografia estava, tipo, fora de lugar. E foi daí que eu comecei, de fato, a pesquisar. Então, eu levei essa auto-análise para uma pesquisa e descobri essas comunidades de nofap, que diziam, basicamente, aquilo que eu precisava ouvir. Que eles também sofriam com esses problemas de, cara, baixa auto-estima, falta de motivação, problemas com mulheres, disfunção eretil, né? E daí fui perceber em mim que, caraca, são todos esses pontos mesmo que eu estou vivenciando também. E daí eu comecei a fazer o teste e eu me lembro até hoje que na primeira semana, cara, nos primeiros sete dias de praticar nofap, era outra realidade. Cara, eu estava em uma estação de trem e no sétimo dia eu lembro que, tipo, andei super autoconfiante, parecia que tinha tomado MDMA, tipo, ecstasy. Não sei se alguém já tomou, enfim, isso não é para promover drogas, mas você fica, de fato, no estado altamente energético, parece que você é, tipo, aquele cara do limitless, sem limites, o Bradley Cooper. O Sniper americano. Exatamente. Filme bom também. Misturo todos os personagens dele. Filme bom também, recomendo. E desde então a minha vida mudou, cara. Tive caídas, que faz parte, e fui chegando no platô onde consegui, de fato, me livrar. Mas foi um processo ardento. Mas dentro dessa auto-reflexão que tu fez, com quantos anos tu tinha nessa época? Tinha 19 anos. E aí tu fez uma auto-reflexão e tu chegou no ponto principal, é a pornografia. Tu consegue dar mais detalhes do que tu sentiu até chegar na pornografia? Porque quando... Eu também não vejo pornografia, eu parei de ver há muito tempo, porque eu também percebi que faz mal, mas eu não sei o como que eu percebi que faz mal. Eu não sei se é uma coisa mais... Uma coisa que a gente não consegue explicar direito, do porquê que a gente sentiu isso em relação a essa coisa em si. Eu não consigo entender exatamente porquê que eu pensei assim, puta, pornografia. Eu acho que eu vou parar de ver. Pode ter. Tu consegue explicar? Porque tu não tinha conhecimento ainda sobre isso e tu identificou ali o problema, entendeu? Acredito que foi mais uma experiência, irmão. Saca? Não foi de ter certeza que era isso. Eu sabia que era errado. Isso pra mim era sucente. Porque se a gente fizer uma pequena meditação histórica de assumir uma terceira perspectiva. Os históricos, os gregos, o que eles faziam era analisar uma situação, se colocar em uma terceira pessoa e daí simplesmente analisar a situação. Então vamos lá, a gente tá assistindo pornografia. Eu tô na frente de uma tela. São pixels. Eu tô vendo pixels que daí constroem a imagem de outras pessoas e eu tô lá. Cara, com as minhas calças embaixo, no joelho. Suando a bunda na cadeira. Suando, trancado, quarto trancado, janelas fechadas e eu tô me masturbando. É. E, cara, isso é ridículo. É, essa foi a primeira coisa que eu visualizei de fora. Eu me vi naquela cena patética, vendo um outro cara fazer um negócio que eu queria fazer e aí eu me vi no quarto, assim, com a bermudinha no joelho e eu fazendo aquele negócio corcunda. Eu me vi ridículo. Sim. É esse o lance, né? A gente se sente ridículo e a partir disso procura pra ver se é aí mesmo que tá o problema. Exato, exato, irmão. E é bem interessante que você falou isso. Parece que surge aí um momento de presença dentro de um ato, na verdade, inconsciente. Porque, cara, a gente não tá consciente quando a gente assiste pornografia. Você pode tentar ficar presente, mas você vai perceber que depois de alguns minutos, cara, você tá quase que automaticamente clicando já o próximo vídeo. E o próximo, e o próximo, e o próximo. Até você ter 20 abas, 30 abas. E aqui já começa o conceito, então, que a ciência denomina superestímulo. Pornografia é um superestímulo. Não é um estímulo qualquer, é um superestímulo. Porque libera quantias tão absurdas de dopamina, que faz você, de fato, querer mais e mais e mais e mais, que nem cocaína. E a gente tem o mesmo mecanismo dopaminérgico, certo? Se a gente analisar, por exemplo, um gráfico de dopamina liberada, a gente tem o índice de 200 com cocaína, mais ou menos. E sexo, a mesma coisa. Agora, com pornografia, aí você já ultrapassa aí esse índice. Ou seja, na teoria, a ciência tá muito atrás, ainda precisa estudar isso mais, mas na teoria, esse superestímulo é mais forte que cocaína, e alguns vão a estento de comparar isso com heroína. E daí a gente tem mecanismos neurológicos, de fato, que ocorrem. A gente tem, por exemplo, essa enzima chamada delta-fosb. Os espectadores podem pesquisar, tudo isso não é... Eu não tô inventando aqui. É pura ciência. É comprovado. Gary Wilson escreveu sobre isso no seu livro, Your Brain on Porn, que é seu cérebro sob efeito de pornografia. Ele descobriu que a gente tem, então, essa enzima delta-fosb, que se acumula no núcleo acúmbico. O nome é latim. Fica basicamente na parte final do seu neocórtex. E lá a gente encontra a maior parte de receptores dopaminérgicos, que são, obviamente, bombardeados e danificados com o consumo de pornografia, porque é muito estímulo, é demais pro cérebro. E, por conta disso, a sensibilidade dopaminérgica baixa, então. E o que isso significa pra vida real, pra gente sair um pouco da teoria, significa nada mais que você se torna um zumbi, cara. A vida, drogado. A vida não faz mais sentido. Você tá, tipo, aqui... Por exemplo, se eu tivesse consumido pornografia antes disso, irmão, eu estaria aqui, tipo... Não seria real pra mim, saco? Você perde esse prazer da vida em si, de viver em si. Então você fica depressivo e tem um monte... Это uma por centais problemas. Isso é um problema. Obrigado.